A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital do eleitor, observando se a presença foi computada. Apresentem os termos do paráfroco... Deixa eu fazer o... Deixa eu fazer o... Apresentem os termos do paráfroco 1º do artigo 122 do regimento interno, dispensa da leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovado os solicitos sob subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votação, a votar proposições da comissão. Passa-se a primeira ordem, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discutir e a votação dos pareceres sob as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 595, barra 2023, 1º turno, dispõe sobre a garantia do contribuinte que solicita o parcelamento de débitos tributários ou não tributários de direito de apresentar à administração o protocolo de desistência ao processo judicial ou administrativo em 30 dias após o deferimento ao pedido administrativo de parcelamento. Deputado estadual, Eduardo Azevedo, relator Adriano Varenga. Projeto de lei... Ah, então está. Então, beleza. Beleza. Aparecer de primeiro turno do projeto de lei 595, barra 2023, Comissão de Defesa dos Consumidores e Contribuintes. Relatório de autoria do deputado estadual Eduardo Azevedo, o projeto de lei em PIGF dispõe sobre a garantia do contribuinte que solicita o parcelamento de débitos tributários ou não tributários do direito de apresentar à administração o protocolo de desistência do processo judicial ou administrativo em 30 dias após o deferimento do pedido administrativo de parcelamento. Publicado no Diário Legislativo, do dia 19 de 5 de 2023, foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Consumidores e Contribuintes e Administração Pública, no termo do artigo 188 do Regimento Interno, para aparecer. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão Constitucional e Justiça, que concluiu, possui juridicidade, constitucionalidade, legalidade, na forma do substituir número 1, que apresenta e vem agora a essa comissão para receber ou parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do inciso 4, alínea A, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise determina que a norma que instituiu o parcelamento de débitos tributários ou não tributários, estabelecendo com a condição de adesão à formalização da desistência de processos e procedimentos judiciais ou administrativos, deverá conceder ao contribuinte o prazo mínimo de 30 dias para apresentar à administração o protocolo das desistências contadas da data do referido ao pedido administrativo de parcelamento. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição de disciplina do tema afeta ao direito tributário, matéria de competência concorrente entre os Estados. O Distrito Federal e a União, no servo do artigo 24, do inciso 1, da Constituição da República, destacou ainda, e não existia a lei de iniciativa privada para tratar sobre o tema. Em relação ao método sobre o qual compete a essa comissão de proporcionar, verifique-se que a proposta contribuiu para a proteção do contribuinte e para a segurança das relações jurídicas tributárias com a Fazenda Pública, conforme justifica o autor. O intuito do projeto é evitar que o contribuinte de boa fé desista de processo para aderir ao parcelamento e, no caso de indeferimento, fique impedido de discutir o crédito ao mesmo tempo em que não pode usufruir do parcelamento. Assim, entendemos que a medida é meritória, posto que resguarda o direito do contribuinte sem impedir a imposição de condições pelo fisco para o ingresso em forma de parcelamento. Conclusão. Diante do exposto, opinão pela aprovação, primeiro turno, do projeto de lei de número 595-2023, na fosta do Instituto 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei de número 928-2023, em primeiro turno. Asegura ao conjunto do consumidor de emprestador de serviço público o direito de solicitar a inclusão de seu nome na fatura mensal de consumo do Estado. Autor, deputado estadual, Charles Santos. Indaga o relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 928-2023, Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Relatório. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe assegura ao cônjuge do consumidor de emprestador de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão de seu nome na fatura mensal de consumo. Fundamentação. O projeto de lei em apreço assegura ao cônjuge do consumidor de emprestador de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão de seu nome na fatura mensal de consumo do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição disciplina tem afeto ao consumo, matéria de competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24 do inciso 5º da Constituição da República, esclareceu ainda que as leis com conteúdo semelhante foram sancionadas nos Estados de Tocantins, Lei nº 3.715, de 2020, e Mato Grosso do Sul, Lei nº 5.547, de 2020. Em relação ao mérito sobre o qual compete esta comissão se pronunciar, a proposta traduz em ação positiva. Haja vista que contribui para a defesa dos consumidores, em especial para assegurar que o cônjuge também tenha seu nome incluído nas faturas de serviços públicos, o que representa comodidade nas situações em que seja necessária a apresentação do comprovante de residência. No entanto, entendemos por bem apresentar o substitutivo nº 1, no intuito de aprimorar o projeto de lei em análise, com ampliação da medida para abranger também o companheiro, e não apenas o cônjuge. Conclusão. Opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 928, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Asegura ao cônjuge de consumidor, de prestador de serviços públicos, o direito de solicitar a inclusão de seu nome na fatura mensal de consumo no Estado de Minas Gerais. Artigo 1º. Fica assegurado ao cônjuge ou companheiro de consumidor, de prestador de serviços públicos, o direito de solicitar às empresas concessionárias que operam no âmbito do Estado de Minas Gerais a inclusão de seu nome como adicional na fatura mensal de consumo a fim de atestar residência. Parágrafo único. O direito previsto no capítulo depende da autorização específica do consumidor titular. Artigo 2º. O direito de qual se trata esta lei se aplica aos cônjuges e companheiros de consumidores de empresas que prestam os seguintes serviços. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, telefonia e internet, concessionárias de energia elétrica, fornecedoras de gás encanado para fins residenciais. Artigo 3º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeita ao infrator as sanções previstas no artigo 56 da Lei de Número 8.078, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É este o parecer, senhor presidente? Em discussão, o parecer. Em cesta, a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Requerimento de número 6.595, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, o pedido de providências para que seja restabelecido o fornecimento de água nos bairros. Araguaia, bons sucessos, milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Autor, Comissão dos Direitos Humanos. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de estar encerrando aqui, queria primeiro... Ah, espera aí. Passa a palavra, deputada... Não, meu amor, pode falar? Passa a palavra, deputada Maria Clara Barra. Queria cumprimentar, primeiramente, o nosso presidente, deputado Adriano Varenga, parabenizá-lo de antemão pela condução aqui dos trabalhos dessa comissão. Dizer que é uma honra poder estar ao seu lado, aprendendo aqui diuturnamente nos corredores e nas comissões dessa casa. Queria cumprimentar também o deputado Eduardo Azevedo, que é um grande companheiro nosso também. e cumprimentar o meu quase-conterrâneo deputado Elismar Prado. Elismar, recentemente, nós estivemos, cada um em suas bases, a gente, inclusive, topou no aeroporto. E, diante disso, eu venho aqui manifestar, trazer o que já não é notícia mais, mas uma comunicação de que o governador Romeu Zema estará fazendo, assim planeja, visitar a base de operacionalização da concessionária. EPR, no Triângulo Mineiro, estará amanhã em Uberlândia para fazer essa vistoria e dizer aqui que o governador deveria ter vergonha de chegar lá, na nossa região, no Triângulo Mineiro, e sustentar que o governo de Minas intercedeu para que fossem realizadas as melhorias no trecho da concessão. Primeiro, que as melhorias, poucas, evoluindo a passos lentos que nós estamos observando na BR-365, foram fruto de muita articulação parlamentar dos deputados dessa casa aqui, na Comissão de Transporte, na Comissão aqui do Consumidor, cobrando uma resposta da concessionária, da EPR, fruto de muita articulação desse trabalho parlamentar com o Judiciário. Inclusive, o governo de Minas observando as decisões de primeira instância que decidiram, inclusive, pela suspensão da cobrança do pedágio, em virtude da não observância desses contratos e do que estava previsto em edital, o governo de Minas resolveu mediar. Nós estamos indo para o final do mês de maio, senhor presidente. Se nós observamos o que foi delimitado pelo PR, pelo Programa de Exploração das Rodovias, a concessionária tinha nove meses, a partir da data de eficácia e de vigência do contrato, para realizar as devidas melhorias, não só na 365, como nos mais de 600 quilômetros da concessão, para que aí sim pudesse falar na cobrança de pedágio, o que não foi feito. E agora, de forma muito leniente, inclusive com reconhecimento por parte do governo do Estado, tendo em vista que o próprio nosso vice-governador, Matheus Simões, sentou com o pessoal, com o diretor, com o Caçaniga, diretor dessa concessionária, para dilatar esses prazos. Ou seja, a partir do momento que você dilata o prazo de implementação dessas benfeitorias, o governo está reconhecendo que os prazos não foram observados, o contrato não foi adimplido, inclusive colocando sanção pecuniária. A concessionária foi multada. E aí eu pergunto para o consumidor, para quem paga pedágio lá no Triângulo, vocês receberam alguma indenização? Quem perdeu o pneu? Quem estragou o veículo? Quem envolveu em acidente? Quem teve a vida dos familiares ceifada? A gente recebeu alguma indenização por isso, enquanto consumidor? Porque se paga o pedágio com a perspectiva de uma contrapartida mínima, inclusive prevista em edital. Então, queria manifestar aqui que o que está sendo observado em nível de melhoria, ainda pouco, pouco, escasso, tendo em vista o valor do pedágio que nós estamos pagando, isso tudo foi fruto de articulação parlamentar do Legislativo Estadual com o Judiciário. Inclusive, nós temos ações, e o próprio secretário de Infraestrutura virou réu em investigação pelo Ministério Público Federal e Estadual, a fim de contestar a forma e a fluidez desses contratos. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de pedágios que têm mais do que o dobro dos pedágios que são praticados nos contratos convencionais admitidos pelo governo federal e pelo governo estadual anterior. Se a gente pega, por exemplo, cidades como Perdizes, como Irai de Minas, Monte Carmelo, essas cidades estão ilhadas. São 627 quilômetros de concessão com previsão de duplicação de 36 quilômetros. 5% da malha concedida apenas vai ser duplicada em uma concessão que tem oito pedágios. O próprio secretário de Infraestrutura, na época, o Fernando Marcato, que hoje é réu em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que atende aquilo que nós movimentamos aqui nessa casa, pelo mandato e por essas comissões, senhor presidente. O próprio secretário chegou a admitir para os prefeitos, na época em que esse edital foi consolidado, que as rodovias eram rodovias superavitárias. O investimento ali a ser feito se paga. Por que, então, que nós temos o maior pedágio do estado de Minas Gerais em um trecho de 130 quilômetros com apenas 36 quilômetros de duplicação? Nós temos R$ 25,00 de pedágio distribuídos em duas praças. E aqui, senhor presidente, eu quero aproveitar o espaço da comissão para pedir para que nós possamos elaborar um requerimento com prestação dessas informações, inclusive com a evidenciação dos fluxos de caixa com o que a concessionária está oferindo nesse prazo para nós evidenciarmos o que ela está arrecadando ano a ano, por praça, em cada um dos pedágios, em cada uma dessas cidades, o que está sendo repassado a título de ISS para os municípios, mas para que nós possamos confrontar. Porque é um investimento bilionário, não foram evidenciados os valores a serem investidos pela companhia. Existe uma perspectiva de investimento de contrapartida do estado de Minas Gerais, mas isso até agora não se consolidou. Inclusive, aqui nós poderíamos vislumbrar como foram feitas em outras concessões no estado de Minas Gerais, um aporte do estado de Minas para abater nessa tarifa. Mas eu quero que nós possamos, no mínimo, ter noção do quanto a concessionária está faturando para fazer aquilo que o governo de Minas deveria ter feito, porque nós somos cidadãos, nós somos contribuintes, nós pagamos por uma malha que tenha o mínimo possível para a trafegabilidade, e isso nós nunca verificamos ali na região do Triângulo. Hoje nós estamos conseguindo... E aqui eu quero fazer um disclaimer, deixar bem claro que nós não somos contra privatização, nós não somos contra concessões, o estado de Minas é um estado que tem a maior malha rodoviária do país, mais de 22 mil quilômetros. Essa rodovia mesmo, em questão BR-365, foi estadualizada, ou seja, não obstante os mais de 20 mil quilômetros em malha estadual, o estado correu atrás de estadualizar essa rodovia, esse trecho, mas para rifá-lo e para entregar na mão da iniciativa privada, que não oferece contrapartida, e agora está oferecendo por força de atuação parlamentar e jurídica. e não porque o governo que foi nele ente o exigiu. Na verdade, o governo deveria ter exigido isso como pré-requisito para a exigibilidade da cobrança da tarifa de pedágio. E isso foi apurado, inclusive, presidente, na nossa comissão e audiência que a gente conduziu aqui na casa, a CEINFRA tem a prerrogativa de verificar os 627 quilômetros do trecho para ver se essas melhorias iniciais previstas no edital já haviam sido instaladas, e aí sim anuir com a cobrança de pedágio. No próprio relatório da CEINFRA, que delegou isso para o DR, eles reconhecem que, diante da inexistência de braço operacional do governo do Estado para verificação e fiscalização dessa malha rodoviária, eles utilizaram como base as evidências apresentadas pela própria concessionária. O governo, que deveria atuar como fiscal em cima da cobrança de pedágio, se omitiu e acreditou no relatório da concessionária, o que veio a ser depois contrariado em juízo, juízes de primeira instância, agora está na segunda instância, porque o próprio Estado de Minas entrou defendendo a concessionária, contrariando completamente os interesses da população do Triângulo Mineiro, e hoje a gente observa que esse imbróglio evoluiu de uma tal forma que nós seguimos desprestigiados, pagando pedágio caro para ter visita de governador e no ar, batendo foto, falando que está conseguindo melhoria, quando, na verdade, isso é um reconhecimento explícito da morosidade do governo do Estado em reconhecer que isso deveria ter sido feito ano passado. Enfim, fica feito aqui, senhor presidente, esse pedido desse requerimento. Queria contar aqui com a aprovação dos pares, inclusive podemos assinar de forma conjunta. deputado Elismar, que também tem sido muito cobrado na nossa região, está na cidade também de Uberlândia. E aqui, diga-se de passagem, a gente fica até questionando como foram, de fato, criadas essas disposições no edital. Duplicação desses 36 quilômetros, esses 36 quilômetros estão divididos da seguinte forma, 26 na entrada de Uberlândia, com prazo para a conclusão das obras em cinco anos e 10 quilômetros apenas, na pseudo entrada de patrocínio, porque eles pularam a concessão, deixaram a cidade, a entrada afastada, quatro quilômetros da cidade, com prazo para a conclusão das obras de até oito anos. Um contrato que vai explorar a nossa região por mais de 30 anos, com 5% de contrapartida, além de tudo da questão também das terceiras faixas. O governo fala que era um contrato, apesar do próprio secretário falar que é uma rodovia superavitária, está duplicando pouco, não existe perspectiva de contrapartida, de investimento robusto. E a terceira faixa, pasmem, não cabe um smart fit, um carro de 1,40 de largura, não dá para trafegar na segunda faixa, concomitantemente com outro carro, sem que a gente saia para fazer essa ultrapassagem. Então, o que foi feito ali foi, de fato, colocar a nossa população em prejuízo, e, quando a gente fala disso, a gente está falando aqui de um desembolso que nós diutornamente temos, esse é meu caminho para vir para o trabalho, tem que passar para Uberlândia, e a gente vê a nossa população sendo solapada em seus direitos ali, sobretudo no que tange à legislação consumerista. E é por isso, senhor presidente, que a gente pede para que esse requerimento possa tramitar aqui, inclusive, em caráter de urgência, para que a gente consiga obter essas informações e questionar a concessionária sobre o que está sendo auferido, o que ela vai apurar em termos de lucro, porque não existe contrapartida para, de fato, justificar essa tamanha onerosidade para o consumidor. Obrigada. Parabéns, deputada Maria Clara. Eu já peço a assessoria que já elabore esse requerimento para que a gente já vote ele nessa reunião. Sabe, pessoal, vamos fazer o requerimento de uma vez, que a gente já vota hoje de uma vez aqui. Passar a palavra agora ao deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Adriano Varenga, cumprimento o deputado Eduardo Azevedo, deputada Maria Clara Marra, já adiantar a deputada Maria Clara que conte com o meu apoiamento para esse requerimento, não só o meu voto, minha assinatura também. Parabenizar pelas ações em defesa dos consumidores, de forma especial, com o desrespeito a essa concessão da rodovia. Realmente um absurdo. Eu acompanhei as ações do promotor de justiça, Fernando Martins, que havia conseguido suspender a cobrança dos R$ 12,70, num contrato de concessão que não obedecia as cláusulas básicas, atendimento ao consumidor, duplicação, acostamento no meio do mato, asfalto deteriorado, ou seja, um verdadeiro absurdo. E o que realmente nos espantou foi o governador Romeu Zema. ao contrário de fazer a defesa dos consumidores, dos contribuintes, acionou a sua própria Advocacia Geral do Estado para fazer a defesa dos interesses da concessionária e conseguiu restabelecer a cobrança dos R$ 12,70 que havia sido suspensa. Um verdadeiro absurdo. Mas, enfim, conte com o meu apoio. Parabéns, também fizemos a denúncia. E eu quero aqui destacar, inclusive, uma questão relacionada a uma outra concessionária também que nos dá muita dor de cabeça. Ontem, dia... Ontem foi 21, não é? 21 de maio, nas dependências da sede da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília, ocorreu mais uma audiência pública que trata do reajuste tarifário anual. Na mesa, na pauta da ANEEL, um pedido de reajuste tarifário. Só para que todos entendam esse trâmite, a CEMIG solicita à direção da ANEEL, apresenta as suas justificativas para o reajuste, com a anuência do governo do Estado, que é controlador da CEMIG, que é uma empresa de economia mista, e o controlador é o governador do Estado. E a ANEEL, infelizmente, muito negligente, agência nacional, que é capturada pelo mercado, não só nesse governo, como em todos os anteriores, desde a sua criação, não defende o interesse público, advoga em favor apenas do mercado. Novamente, infelizmente, a ANEEL autorizou um reajuste de cerca de 7%, presidente, nas contas de energia elétrica dos consumidores mineiros. Então, foi uma verdadeira vergonha, nada justifica mais esse reajuste, levando em conta que o lucro da CEMIG em 2023, o lucro da CEMIG em 2023, fechou em 5,8 bilhões. 5,8 bilhões. 41,64% maior do que o lucro do ano anterior, 2022. 41% maior. Só para se terem uma ideia dessa crescente lucratividade, recordes de lucratividade da CEMIG, em 2020, ela oferiu lucro de 2,8 bi, 2021, 3,7%, 2022, 4,1%, 2023, 5,8 bilhões. Mesmo com pandemia, mesmo com todas as crises econômicas, o que a CEMIG faz? Ela solicita a ANEEL, com a doença do governo do Estado que controla a CEMIG, solicita o reajuste, os diretores da ANEEL são negligentes, autorizam, autorizam o reajuste, foi o dobro da inflação, inflação, com cerca de 3, e poucos por cento, a ANEEL autorizou um ajuste médio de 7%. O dobro da inflação. Nada justifica. Para os acionistas da CEMIG, para os diretores, para o mercado, nem um centavo de prejuízo. Repassa-se tudo ao consumidor. Tudo. Só para dar um exemplo, presidente, por exemplo, o preço do pãozinho, do leite de cada dia, 31% do preço é o da energia elétrica. A energia elétrica representa 31% do que custa um pãozinho, do que custa um litro de leite. Ela impacta no preço de todas as mercadorias e serviços, impacta no custo de vida, na vida do empresário, de todos os cidadãos. Então, uma verdadeira vergonha, falta de transparência da CEMIG com relação aos investimentos anunciados, que estão todos em atraso, os cronogramas também sem data de entrega. Tudo isso às custas do sofrimento da população, os apagões em todas as regiões do Estado, falta de investimento nas manutenções das redes, construção de novas subestações, de troca de transformadores, os prejuízos acumulados pelos consumidores com a perda de eletrodomésticos no campo, a perda da produção do leite e demais produtos do homem do campo, comerciantes que perdem também as suas mercadorias, enfim, e não há ressarcimento. Então, nós vamos recorrer, novamente, vamos recorrer à justiça dessa negligência da ANEL, mais esse aumento injustificado da energia elétrica em Minas Gerais. Vou resumir aqui, presidente, porque depois vou fazer a fala no plenário também, só um dado muito importante. O Conselho Administrativo da CEMIG aprovou o pagamento em duas parcelas, uma agora dia 30 de maio, de junho, outra em 30 de 12 deste ano. aprovou o repasse, o pagamento de 3,1 bilhões aos acionistas da CEMIG. O Conselho Administrativo da CEMIG aprovou 3,1 bi, ou seja, imagina um empresário, presidente, ou até na economia doméstica, o empresário tem que reservar, fazer a sua reserva para pagamento dos seus fornecedores, dos seus funcionários, de todos os custos da empresa, energia, água, funcionários, ou seja, se ele fizer a retirada de toda a receita da empresa, a empresa vai quebrar, tem que fazer uma reserva. Infelizmente, o Estado de Minas com a CEMIG não faz, ela não reserva de todo o montante de lucro oferido pela CEMIG, ela não reserva os recursos adequados e necessários para fazer devida manutenção nas redes que estão sucateadas, transformadores com mais de 40 anos, investimentos todos atrasados em todas as regiões do Estado que sofrem com os recorrentes apagões. Infelizmente, o governador vai à imprensa, já por várias vezes eu acompanhei entrevistas do governador na imprensa, que ele critica a CEMIG como se ele fosse um cidadão comum, ele critica a CEMIG que não faz os devidos investimentos em Minas, critica a CEMIG pela falta de energia, ora, o governador não é um simples consumidor, nem um cidadão comum, ele é o governador do Estado, ele é o controlador da CEMIG, é uma empresa de economia mista, ele controla a empresa, ele tem poder, sim, de realizar ações e tomar medidas, ele tem poder de tomar medidas e deve tomar medidas, ele pode, muito bem, o que é legítimo, garantir o equilíbrio econômico financeiro da empresa, sim, claro, mas ele tem que garantir também que haja uma reserva adequada para fazer a manutenção das redes que estão sucateadas, as equipes de manutenção reduzidas, os escritórios, as bases fechadas do Estado todo, ele tem que garantir também a modicidade tarifária, uma tarifa que seja justa, ele não pode simplesmente lavar as mãos e dizer que não tem nada a ver com isso, ora, da mesma forma, cito o exemplo da Petrobras, da mesma forma que o governo federal é o controlador da Petrobras, as tomadas de decisões afetam, sim, o preço do petróleo, do combustível, afeta, da mesma forma, com relação à CEMIG, o governador Romeu Zema é o controlador da empresa, ele tem responsabilidade, então, existe uma omissão do Estado e uma negligência da ANEEL com relação ao sucateamento, à desidratação da CEMIG, que é um patrimônio do povo de Minas Gerais, ora, a empresa é uma empresa do Estado, se ele quer privatizar, cumpra-se o que manda a Constituição do Estado, faça uma consulta pública como manda a Constituição, pergunte ao povo sobre a privatização, traga a Assembleia ao plenário para a ordem do dia, a discussão com relação à CEMIG, agora ele já está destruindo, sucateando a empresa, faz críticas à empresa como se ela não tivesse nada a ver, repito, ele é o controlador da empresa, a responsabilidade é dele também, principalmente dele, é um absurdo esse novo aumento, nós vamos recorrer à Justiça Federal, infelizmente, mais um aumento injustificável, em torno de 7%, às custas do sofrimento da população, a CEMIG, mais uma vez, bateu o recorde de lucratividade, 5,8 bilhões, aumentou mais de 50%, aí o repasse aos seus diretores, autorizou mais de 3 bilhões de dividendos a serem pagos aos acionistas, uma farra, uma festa, para eles não tem crise, não tem um centavo de crise, a crise fica toda no bolso do consumidor, é lamentável, isso é um crime, é uma crueldade, porque nós estamos falando de um serviço essencial, que é o fornecimento de energia elétrica, que todos precisam, que os hospitais precisam, os prédios públicos, escolas, enfim, uma vergonha, nós vamos recorrer, presidente, e fiz questão de deixar registrado aqui esse posicionamento, essa triste decisão, mais uma, lá na ANEEL, em Brasília, e o deputado federal Elton Prado, já concluindo, o deputado federal Elton Prado, já acompanha esse tema há quase 20 anos, e, novamente, ele foi o único a comparecer para fazer a defesa dos consumidores de Minas Gerais, o único deputado do Brasil a comparecer, e nós fizemos uma grande defesa, com uma vasta documentação apresentada, questionando todos os pontos apresentados pela CEMIG para aumentar a tarifa. Não fizemos lá nenhuma firula, apresentamos documentos, estudos técnicos, muito sérios, uma vasta documentação, e protocolamos de maneira técnica e oficial, junto à diretoria da ANEEL, questionando esse aumento injustificado, e, mesmo assim, a empresa que figura entre as piores concessionárias pelo próprio ranking da ANEEL, recebe mais um presentão da ANEEL, mais 7% de aumento. É isso, presidente, obrigado. Obrigado, deputado Elton Mar Prado, passa a palavra ao deputado estadual Eduardo Azevedo. Obrigado, presidente, quero cumprimentar a todos que nos acompanham com os nossos cordiais, boa tarde, e parabenizar a vossa excelência pelo trabalho brilhante que tem feito aqui, frente à Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, deputado Maria Clara também, sempre atenta às demandas da região Triângulo Mineiro, deputado Elis Mar Prado, muito bem representado. Bom, o que eu queria falar aqui hoje é porque nós, em Divinópolis, nós temos vivenciado uma realidade complexa, não só Divinópolis, mas a gente sabe que essa realidade complexa ela se estende por todo o Estado e até mesmo por todo o Brasil, que é o quê? A questão da superlotação de UPAs, enfim, a questão da saúde no Estado todo. E ontem, o prefeito Gleitson, meu irmão, juntamente com o governador do Estado, o governador Romeu Zema, com o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, estiveram no Ministério da Educação. Qual foi a intenção deles estarem ali no Ministério da Educação? Vou explicar para vocês. A intenção do governo é em tornar o Hospital Regional de Divinópolis em um hospital escola. Mas isso a população precisa entender, que é uma questão pós-entrega do hospital. O Hospital Regional de Divinópolis hoje, ele é sim a solução para o problema de saúde não só de Divinópolis, mas de toda a região centro-oeste. E nós vemos essa luta, essa demanda, já tem 12 anos que esse hospital está parado e agora já existe o recurso no caixa do governo, porém, ainda está parada a obra, a obra está voltando lentamente, agora um pouco mais acelerada nos últimos dias. Por quê? Porque foi necessário fazer aqui uma readequação de projetos, enfim. Mas, o que a população precisa saber é o seguinte, que o recurso para o término do Hospital Regional é um recurso do Estado, proveniente da Vale, ele já está no caixa do Estado e após a readequação dos projetos, a obra vai finalizar. a previsão é que finalize ainda, desculpa, no final de 2025. Estamos seguindo firmes aqui, cobrando o governo para que isso possa acontecer. O que acontece é que existe uma politicagem da turma do PT em cima disso aí, falando que é o PT que vai terminar o hospital. De forma alguma, o Estado tem a intenção de tornar o hospital um hospital escola. E ontem, o governador Zema, secretário de Saúde, prefeito Grace, estiveram em reunião com o ministro da Educação e o governo federal sinalizou a positiva de, depois do hospital estar pronto, tornar o hospital escola, o que é muito bom para toda a região de Divinópolis. Porém, a gente fica vendo a galera do PT sempre querer aparecer, como não tinha ninguém do PT presente na reunião, porque não é nem mérito do PT, porque é do governo de Estado mesmo, o PT de Divinópolis, ao invés de comemorar essa boa notícia, que as obras estão sendo retomadas, que a população que está sofrendo dentro da UPA, que as pessoas que estão sofrendo essas mazelas vão ter um atendimento digno, em vez de comemorar essa sinalização positiva em tornar o hospital escola, sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a coragem de emitir uma nota de repúdio contra o governador e contra o prefeito Grace, por quê? Porque eles disseram que eles estavam usando a questão do hospital como parântese eleitoral. Gente, pelo amor de Deus, vocês emitiram a nota de repúdio só porque vocês não estavam na reunião? vocês queriam um médico político para vocês? Será que não é necessário nesse momento tão crítico, nesse momento tão especial, todos se desdobrarem e não medirem esforço para que o hospital regional fique pronto? O que nos leva a entender é que vocês não estão com interesse nenhum em diminuir o sofrimento da população. Muito pelo contrário, vocês querem pegar o sofrimento da população que está na UPA para poder fazer parântese político. Quando sai uma notícia boa, uma coisa relevante, que o Estado, juntamente com a União, vai colocar o hospital para funcionar, vocês pegam e emitem uma nota de repúdio. Gente, paciência, pelo amor de Deus, vamos parar com essa picuinha, com essa politicagem e vamos colocar esse hospital para trabalhar e para, para com isso porque não tem recurso federal na obra do hospital, o recurso é 100% do Estado. O que vai ser manifestado agora é o interesse em depois do hospital estar pronto, transformar ele no hospital escola que vai melhorar muita qualidade de saúde de toda a população de Vinópolis e vai lembrar também que a prefeitura não mediu esforço durante toda essa gestão e hoje nós estamos chegando no final da gestão com 95% de cobertura na atenção primária. Então, a gestão fazendo a diferença, tomando pancada por tudo quanto é lado, porque realmente a árvore que dá fruto é a que mais toma pedrada. Então, PT, para de permitir nota de repúdio, sai da zona de conforto e vai trabalhar para o Divinópolis. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Estudual do Adelizevido. Quero parabenizar a todos os deputados dessa comissão da Defesa do Consumidor Contribuinte. Tenho muito orgulho de Deus ter me honrado com pessoas capacitadas como a Maria Maracara, o Eduardo, o Elismar, o Douglas, e tenho certeza que juntos vamos continuar aqui lutando, batalhando pelo nosso povo. Quero deixar bem claro e bem aberto para todos vocês que essa comissão é nossa, essa comissão é de todos nós que participamos aqui. Qualquer audiência pública que vocês quiserem levar essa comissão para a região de vocês, para discutir demandas junto com a população, a comissão está com certeza de portas abertas, com toda a disponibilidade do mundo para estarmos juntos e mais próximos das pessoas. Eu acho que levarmos essa comissão até as nossas regiões para discutir demandas com a população é aproximar cada vez mais a Assembleia Legislativa da população, é aproximar cada vez mais a população da nossa comissão e eles entenderem que hoje a comissão da defesa do consumidor e contribuinte tem deputados que lutam de verdade, que trabalham de verdade e que eu tenho muito orgulho de ser colega e com certeza amigo de vocês e trabalharmos juntos. Dia 4 de junho vamos estar realizando a audiência pública contra as operadoras que com certeza estão em descaso com a nossa população, que é a senhora Claro, a senhora Vivo e a senhora Tim. A Vivo hoje parece uma morta. Hoje a gente começa a falar, o telefone cai na hora, se a gente usa a internet não dá para usar direito e infelizmente eles estão usando e beneficiando os Wi-Fis. A gente paga hoje duas, a gente tem que pagar as operadoras e o Wi-Fi porque senão não tem como a gente conversar porque a gente tem que falar, a gente não tem condição de resolver porque a gente tem que resolver. Imagina uma pessoa que está lá em Apuros e precisa ligar para a Polícia Militar ou para o Corpo de Bombeiro ou para o SAMU ou para qualquer hora que seja para socorrê-lo da melhor maneira possível, o mais rápido possível e a telefonia simplesmente as operadoras estão com esse péssimo serviço de qualidade. Então é um caso sério, é um caso que com certeza essa audiência pública e eu conto com certeza com a participação de todos os novos colegas, de todos vocês, de toda a população que queira estar presente, tenho certeza que dia 4 de junho a partir das 16 horas vamos estar aqui na Assembleia discutindo, debatendo e com certeza vamos ter que dar uma solução imediatamente para a nossa população. Quem paga tem que ter um serviço de qualidade e com certeza o Elismar falou muito bem aqui sobre a Semig e sobre várias outras empresas que só pensam no seu bolso, só pensam no seu lucro, só pensam no seu bem-estar. E esquece que lá na ponta tem a Dona Maria, tem o Sojão, tem o Jovem Lucas, tem a Jovem Maria que com certeza precisam com certeza do serviço de qualidade e de eficiência. Então vamos juntos dia 4 de junho a partir das 16 horas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais debater, lutar mais uma vez para o povo mineiro. Muito obrigado a todos vocês. Quero passar agora a palavra para Maria Clara para ler os dois requerimentos que acabaram de chegar nessa comissão. Requerimento de comissão número 8.909 de 2024, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a deputada e os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, se o terceiro alineado ao regimento interno seja encaminhado à concessionária Rodovias do Triângulo EPR em Uberlândia, pedido de providências para que sejam enviadas a esta comissão informações sobre o seu fluxo de caixa, o valor arrecadado por Praça de Pedágio na Concessão do Triângulo do Sul de Minas e do lote Varginha Furnas, evidenciação contábil e fiscal dos demonstrativos, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstração de resultado de exercício e se a gente fez questão de colocar aqui, senhor presidente, para que essa concessionária ateste a sua capacidade de operacionalização. Acredito que os nobres colegas devem ter acompanhado os recentes movimentos também de licitação, sobretudo na Via 040, essa mesma concessionária vencedora e para que a gente não venha a incorrer na mesma infelicidade que nós temos visto com as concessões aqui no Estado de Minas Gerais, muito em virtude da inexistência de uma agência reguladora que possa, de fato, fiscalizar essas privatizações, nós colocamos esse pedido aqui, inclusive com a demonstração e com a entrega dos balanços patrimoniais, para que a gente veja se essa concessionária tem capacidade e sustentabilidade e viabilidade econômico-financeira para abraçar tantos contratos com essa contrapartida. Nos últimos dois anos, a evidenciação contábil das receitas auferidas desde o início da cobrança de pedágio, a evidenciação fiscal com diferimento dos lucros e repasses mensais para os municípios, bem como qual é a perspectiva de arrecadação por praça ano ao longo dos 30 anos de exploração. É o requerimento, sala das comissões, 22 de maio de 2024. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 8.747, de 2024. Excelente, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Deputado, quem subscreve requer a vossa excelência seja encaminhada ao PROCON da Assembleia Espaço da Dania em Belo Horizonte, ao PROCON Estadual de Minas Gerais e à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, no Rio de Janeiro, pedido de providências para apuração dos fatos noticiados em relação ao cancelamento coletivo de planos de saúde das pessoas acometidas por TEA e doenças raras por parte da operadora AMIL em descumprimento às resoluções normativas da ANS, nº 4.647, de 2021 e 557, de 2022. Requerimento de Sala das Comissões, 16 de maio de 2024. De autoria, deputado, Zé Guilherme. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece para os estudos e convoco os membros para a próxima reunião ordinária de terminar a abertura da ata em céus e trabalhos. Deus seja louvado. Amém. 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 Amém.